O saque dos mais de 44 bilhões das contas inativas do FGTS ajudaram a alavancar as vendas no comércio varejista no país. A afirmação é do ministro de Planejamento, Diogo Oliveira, durante debate promovido pelo LIDE, Grupo de Líderes Empresariais de São Paulo. Segundo o ministro, as famílias voltaram a consumir. Em Caxias, a liberação desse dinheiro aos trabalhadores reflete de forma positiva, com o aumento nas vendas. Então foi ótimo, deu uma aquecida no nosso comércio. Para o aposentado Geraldo, o poder de compra dos trabalhadores que tiveram direito a benefício aumentou. Foi uma melhora para quem sacou, comprou a coisa que estava pensando em comprar e não estava dando. O professor Glaucio também opinou sobre o assunto e teve posição semelhante ao de Geraldo. O dinheiro é bem-vindo e com certeza acredito que a maioria da população brasileira vai fazer um bom aproveitamento desse dinheiro. Apesar da recuperação da atividade econômica em 1% prevista para o ano, o ministro de Planejamento, Diogo Oliveira, considerou que o Brasil deixou a recessão para trás e engatou um novo ciclo de crescimento, que deve se estender por muito tempo. Obrigado. Obrigado.